No capítulo 1 de Ruth, entramos na vida de Ruth e Noemi. Deixamos história no momento em que chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Apesar da dificuldade da situação, Deus não as esqueceu, como vemos aqui no capítulo 2. Ruth prontamente pediu à sogra que a deixasse ir trabalhar. Acontece que, por causa da sua idade, Noemi não podia mais trabalhar. Então, Ruth decidiu fazer algo para dar a ela tudo o que ela precisava para viver bem, além de fazer companhia a ela. A tarefa escolhida foi a colheita de cevada. Deus havia ordenado ao povo que não ceifasse tudo o que estava em seus campos, mas, se sobrasse algum molho, alguma parte da colheita, seria para estrangeiros, órfãos e viúvas. Ruth, como viúva e estrangeira, tinha o direito de recolher o que restava no campo e sua sogra permitiu que ela realizasse esse trabalho. O campo onde Ruth foi trabalhar pertencia a Boaz, que era um homem poderoso da família de Elimelec e que, além disso, segundo o evangelho de Mateus, era filho de Raabe. Chegando no campo, Boaz viu o povo e perguntou a um servo sobre Ruth, uma mulher que ele não conhecia pessoalmente, pois ainda não a tinha encontrado. Ele não conhecia Ruth pessoalmente, mas sua história já era conhecida em toda a cidade. Assim, quando o servo lhe diz quem ela é, ele fala com Ruth, dando-lhe todas as garantias de ter um emprego seguro e um bom salário. Qual foi o motivo disso? Boaz reconheceu o que Ruth fez como um ato nobre em favor de Noemi e então a abençoou em nome de Deus. Deus sempre faz provisão para o cuidado de seus filhos. Quase 300 anos antes, o mandamento de Deus havia sido escrito em Deuteronômio que daria a Ruth acesso a um emprego e um meio de vida. E, para mais bênção, o campo onde foi trabalhar pertencia a um parente próximo que no futuro mudaria sua vida. Ruth foi trabalhar lá, apenas guiada pela mão de Deus. Quando chegou em casa, Ruth contou tudo à sua sogra. E Noemi não faz nada além de abençoar a Deus, que era o principal. Aquela que se tornara amarga, agora estava feliz, experimentando a graça de Deus. Dentro de sua felicidade, revela um detalhe importante. Boaz não é apenas um parente, ele é alguém que pode redimi-los. Ruth pode não ter entendido completamente em que consistiam as leis judaicas de redenção, mas, vendo a felicidade de sua sogra, ela entendeu que as coisas estavam indo muito bem. Deus já está providenciando para as nossas necessidades hoje e amanhã. Por isso, não se preocupe, apenas coloque-se no rumo da vontade de Deus. Avance confiando no seu Redentor. E Ele fará por você o melhor. Um ótimo dia para você e para a sua família.